Vou te ensinar hoje a receita desse pudim 4 leites que fica simplesmente irresistível. Ele fica estruturado, super delicioso, lisinho e eu tenho certeza que vocês vão amar e vai ser sucesso aí na sua casa. Eu sou a Michele Marcelino, aproveita e me segue para ficar por dentro de todas as gostosuras. Vamos começar pela calda. Na panela coloque 300 gramas de açúcar e deixe caramelizar em fogo médio para baixo. Depois você vai acrescentar 180 ml de água bem quente. Cuidado para não se queimar, tá? Ele vai formar essas pelotas aí de caramelo duro, mas deixa no fogo baixo que ele vai derretendo e vai virar essa calda maravilhosa. Despeja essa calda em uma forma com furo no meio e distribui aí pelas laterais. Reserva, tá? No liquidificador vamos colocar 2 caixinhas de leite condensado, 5 ovos, 1 caixinha de creme de leite, 1 xícara de leite em pó, 2 colheres de sopa de amido de milho e 300 ml de leite integral. Bate tudo por 5 minutinhos, depois vamos despejar todo esse líquido com uma peneirinha aí sobre aquele caramelo que a gente preparou na nossa forma. E aí você vai colocar a forma do pudim dentro de uma outra forma retangular para cozinhar em banho-maria. Coloca um pouquinho de vinagre e coloca água quente, tá? Que assim ajuda no processo mais rápido de cozimento. Vamos levar para o forno a 200 graus e deixar aí por uma hora e meia. E não esqueça de tampar com a folha de papel alumínio, tá? Depois é só levar na geladeira e desenformar.